Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 16, versículos 9 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas, quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes, por isso se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, os fariseus que eram amigos do dinheiro, ouviam isso e riram de Jesus, Então Jesus disse, vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. O dinheiro serve para você compartilhar com os outros? Sim. Serve para você explorar os outros? Também. O dinheiro serve para construir coisas que correspondam ao reino de Deus? Sim. Mas o dinheiro também é chamado de excremento do diabo, é terrível. E para sermos bem realistas, sabemos que a tentação da posse e do uso do dinheiro é extremamente forte em nossas vidas. A nós cabe uma grande responsabilidade, trabalhar de forma consciente, a fim de que as nossas posses, ou o dinheiro, ou as coisas, a casa, o carro, a roupa, tudo aquilo que cada um possui, não seja utilizado para a maldade, mas para o bem, para edificar o bem. Como é desafiador encontrarmos este caminho? Como precisamos esforçarmos para que com seriedade nós utilizemos as coisas materiais ou o dinheiro de uma forma digna? É necessário fazer uma experiência de uma purificação contínua dos nossos desejos, das nossas práticas, para que sigamos a perspectiva do reino de Deus que purifica as nossas ações, por ter purificado os nossos pensamentos, as nossas intenções. É a palavra de vida eterna.